Sou do sul, sou do oeste, dessa gente que investe, que acredita e que trabalha e quer mais Sou do norte, novo e forte, quero te representar, nosso estado não pode ficar pra trás Sou trabalho, sou humano, manezinho ou serrano, sou honesto, sou novo e o meu governo é do povo Tá na hora de mudar, nosso estado renovar, Santa Catarina quer um novo No vinhete eu vou votar, ser feliz compartilhar, sou vinhete um nome novo, meu governo é do meu povo No vinhete eu vou votar, ser feliz compartilhar, sou vinhete um nome novo, meu governo é do meu povo No vinhete eu vou votar, ser feliz compartilhar, sou vinhete um nome novo, meu governo é do meu povo No vinhete eu vou votar, ser feliz compartilhar, sou vinhete um nome novo, meu governo é do meu povo No vinhete um nome novo, minha governo é do meu povo Obrigado.